Bom galera, esse vídeo aqui é um vídeo aleatório que eu tô fazendo porque sim, porque eu tô sem ideia pra vídeo e pra quem é novo no meu canal sim, essa daqui é a minha voz, muito linda, maravilhosa, só que não e hoje é um vídeo aleatório e eu tô com a participação especial da minha amiga Oi! Ela está meio tímida, mas ok Hoje eu vou mostrar pra ela umas minhas paixonites 2D que eu tenho porque sim, porque eu quero Então né, bora mostrar aqui pra Manu o que ela acha do John Dewey, obviamente Manu, Manu, o nome dela é Manu, tá galera? Manu, Manu, Manu O que que você, olha só, esse daqui é meu paixonite 2D, John Dewey Ah, eu gostei dele Fala o que que você mais gostou nele A cara de maluco E o que mais? O cabelo, esse sorriso na blusa Uhum A jaqueta Uhum E o doente dele para de tubarão É isso! Ah, tá bom, entendi Legal, que bom que você gostou do John Dewey O nome dele é John Dewey John Dewey, John Dewey Bora pra próxima paixonite 2D galera Que ele é calvo Infelizmente ele sofre de calvície, né? Como vocês sabem Mas então bora falar Bora mostrar aqui pra minha amiga Manu Esse daqui é o Peter Ah, ele é muito fofinho É, ele é fofinho assim, muito fofinho Só que infelizmente ele sofre de calvície Coitado Eu gostei dele nessas praias de vampiro Ele é muito fofinho Ah, então você achou ele fofinho? Uhum Já ouviu o ditado que as aparências enganam? Por quê? Ah, não, não, não Quando tu jogar o jogo você vai entender Tá ok? Tá Ok Então bora pra próxima paixonite 2D Manuzinha querida do meu coração Bora pro próximo personagem Bom, o próximo é esse daqui O nome dele é Alan Ele tem cara de ser engraçado Legal porque ele é roxo É roxo E tem uma tatuagem Tatuagem aonde? Ali Ah, isso é uma cicatriz Ah, sim Cicatriz legal Cicatriz legal Eu gostei desse bochechinha dele E da cara dele, a única coisa Aham Ele é muito fofinho Ele é bem calinhoso E ele vive na floresta Próximo personagem Paixonite 2D Minha última paixonite 2D É o nome dele e eu não sei direito Acho que é tipo da tia Bu Ou algo do tipo Esse daqui Fofino Você acha fofinho? Não, é que ele é fofinho mesmo Ele é muito fofinho Olha que bonito E eu amei tudo Eu sou carinho Eu sou carinho Esse é carinho, a neve Fofinho Ele é basicamente um humano cachorro Ele tem uma cauda É bonitinho Ele tem até uma colher de boche Pra mim da nota daria esse mil Qual dos quatro você gostou mais? Esse tiozinho Esse tiozinho? O cachorro? É o cachorro O cachorro Ok, então Bom galera, esse daqui foi o vídeo Bem aleatório Só porque Tava assim Nada pra fazer mesmo Mas bom É isso Espero que tenham gostado Manu se despede Tchau É isso Até o próximo vídeo Beijo galera Beijo galera